Oi, 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 meus amores do meu coração, tudo bem por aí, gente? Tudo certinho? Eu espero muito, muito que sim, viu? Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris, eu sou a Cris e aqui nesse canal vocês vão encontrar receitas muito fáceis, bem explicadinhas, receitinhas de mãe para você fazer e dar certo. A receita de hoje faz tempo que eu quero começar a gravar esses bolos para vocês, que é um bolo piscina. Gente, é maravilhoso demais, é uma piscininha que vai uma cobertura, acompanha comigo que vocês vão ver. Delicioso! Então, vamos começar? E o nosso bolo piscina de hoje vai ser bolo de limão. Muito fácil de fazer, viu, gente? Antes de começar a preparar ele, você vai lá, liga seu forno e deixa ele pré-aquecendo por 15 minutinhos em 180 graus. Pega aí uma bacia, coloca três ovos quilos inteiros, com uma xícara e meia de açúcar e vamos bater aqui por dois minutinhos. Ah, Cris, por que bater por dois minutinhos? O seu bolo ficar mais fofinho, tá? Vai ficar esse cremezinho assim, olha, mais crescidinho, tá bom? Meus amores, também dá para fazer no liquidificador. Se o seu liquidificador aguentar aí uma massa mais pesadinha, pode fazer, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos colocar aqui duas xícaras e meia de farinha de trigo. A minha já é sem, a minha é sem fermento. Se a sua já for com fermento, não coloque mais fermento, tá? Se puder, passa na peneirinha, que faz diferença, pensa, seu bolo vai crescer mais. Vamos colocar aqui meia xícara de leite, meia xícara de óleo, espremia aqui, olha, meia xícara de limão, é tai chi, né amor? Limão tai chi, qualquer limão que vocês quiserem usar, tá? Não passei na peneirinha nem nada. E agora bate rapidinho aqui, até a massa ficar bem lisinha. Bati por mais um minutinho, só até misturar bem, não precisa ficar batendo, batendo. Depois que colocou a farinha de trigo, não pode ficar batendo muito, tá bom, meus amores? Se não, seu bolo não vai crescer tanto. E assim, agora vamos colocar aqui dentro uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolos. Mistura bem. Temos uma massa linda, perfeita, bem lisinha e agora vamos pegar a forma. Para o nosso bolo piscina, nós vamos usar aqui uma forma bailarina, brincadeira, o nome é bailerine, tá bom, meus amores? Tem que ser essa forma? Para fazer o bolo piscina, tem que ser essa forma, tá? E se você não tiver essa forma, faz aí em qualquer forma que você tem e coloca a cobertura por cima. Não deixe de fazer o bolo por causa da forma. Ela tem esse negocinho aqui, ó, depois vai ficar fundinho para colocar a cobertura. A minha aqui é de média para grande, mas eu vou deixar as medidas na descrição da receita. Passei bastante margarina, salpiquei farinha de trigo, vamos colocar essa massa maravilhosa aqui dentro. Ajeita bem a sua massa e leva para assar. Vamos lá? Nosso bolo já assou, meus amores, olhem só que coisa mais linda desse mundo. Preencheu toda a forma, tá lindão. O meu aqui ficou 40 minutinhos o tempo todo em 180 graus. Fiquem de olho, viu que tá amarelinho, aperta com o dedinho. Se tiver bem firme aqui no meio, aí sim você faz o teste da faquinha, do palito. Saiu limpinho de massa, é porque tá assado, tá? Eu gosto de desenformar o bolo morno, porque daí ele não corre o risco de grudar lá embaixo e tal. Mas eu vou deixar esfriando um pouquinho, depois a gente desenforma. E agora nós vamos fazer a cobertura para preencher nossa piscina. E para a nossa cobertura de limão, nós vamos precisar de duas caixinhas ou latinhas de leite condensado. Como a minha piscina é muito funda, eu vou usar dois leites condensados para preencher bem. Mas se a sua piscina for mais rasinha, você pode fazer uma receita só, tá? Só um leite condensado e usa metade do suco do limão. Vou colocar aqui no leite condensado meia xícara de suco de limão. Não coei nem nada, tá? Com um fuê, um garfo, uma colher, é só misturar bem. Agora você experimenta, se você quiser um pouquinho mais azedo, coloca mais um pouquinho de limão. Aí vai do seu gosto, tá? Vamos reservar e desenformar o nosso bolo, que já tá mais frio. Passa a faquinha aqui em volta, na lateral. Dá uma chacoalhadinha. Nessa chacoalhadinha pra cima, você vai saber se ele tá solto. Viu que tá grudadinho, tá muito frio o seu bolo, pega aqui a sua forma, liga lá a boca do fogão e dá uma passada, tá? Pra aquecer aqui e soltar com facilidade, tá bom, meus amores? Solta ali a margarina que a gente untou. Peguei um prato bem bonito. Gente, que coisa mais linda. Que cheiro maravilhoso, né, filho? E agora nós vamos preencher aqui a nossa piscina com a nossa cobertura. Eu ia dizer recheio, mas é cobertura, né? Vamos lá, filho? Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Coloquei aqui umas raspinhas de limão, ficou ou não ficou lindo o nosso bolo piscina? Meus amores, se vocês não comentarem aqui embaixo o que vocês estão achando, eu não vou saber, viu? Não esqueçam de comentar. Eu vou deixar gelar um pouquinho e volto pra cortar e servir pra todo mundo aqui, porque tá todo mundo com água na boca. Meus amores, estão com água na boca aí? Porque aqui tá todo mundo, né gente? Olhem só, quase o mesmo tanto de recheio, o mesmo tanto de bolo. Meu Deus do céu, hein filho? Vou pegar bem devagarzinho, ó filho. Hum, olha só gente, esse bolo tá muito fofinho também. Deixa eu pegar aqui da frente, filho. Deixar o povo com muita vontade. Vamos experimentar? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. O nome dessa forma é Bailarine. Você encontra pra comprar no Mercado Livre, na internet, tem várias lojas de utensílios, tá bom? Já tá bem na moda essa forma. Tem da menorzinha. Quem quiser fazer pra vender, eu aconselho fazer menorzinho, tá? Você pode dividir na metade essa receita e fazer em forma menor. E se você quiser fazer esse bolo para aniversário, é só colocar uma velinha, acho que super combina. É um bolo que já é recheio e cobertura tudo junto. Maravilhoso, não é mesmo? Eu quero convidar vocês a me seguir nas redes sociais. Arroba Receitas da Cris é meu Instagram. Mandem fotos lá pra mim no direct. Cristina Mesquita é meu Facebook. Nós temos uma página de receitas que é Receitas da Cris. Tô esperando todo mundo por lá, hein? Não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam desse bolo piscina. Hum. Querem que eu faça mais sabores? Deixem nos comentários aqui embaixo. Vários sabores desse bolo. Ficou bom. Hum. Ficou maravilhoso. Filho, você vai amar esse bolo. Bolo de limão, um dos preferidos, né filho? Hum. Vou comer esse pedaço todo aqui, tá bom? Hum. Hum.